Eu realmente não curto muito coisas RGB Apesar de ter 3 coisas RGB na minha mesa Eu esqueci de desligar o... Eu esqueci de desligar o ventilador, pera aí Apesar de ter 3 coisas RGB na minha mesa, né? Que no caso eu tenho agora isso aqui Que eu não posso desligar o RGB Porque o único jeito de ligar o RGB dele é mutando Só que aí você não me ouve Então assim, meio que precisa estar com o RGB Ah, que tristeza, hein? Ah, é, pra quem se perguntar por algum motivo Esse aqui é o... É o Fifine Ump Game V... 6... Não A6V, é esse mesmo É esse mesmo É esse mesmo, é esse mesmo Ah, eu tenho isso aqui O mouse aqui Eu só não tiro Dá pra você tirar o RGB disso aqui Só que eu não tiro por preguiça E eu tenho o teclado RGB Que não dá pra ver direito Que eu só não tiro o RGB dele Eu posso tirar facilmente o RGB dele Eu não tiro porque Eu gosto de backlight em teclado Só que tem tantos modos de backlight Que eu só deixo no padrão Que é o... O Rainbow, pra ele ficar trocando assim Eu só deixo no padrão e não ligo Mas eu realmente não gosto de coisas muito RGB assim É, enfim Ah... Caps Lock, Araújo Cadê a câmera? Tá aqui Vamos nessa O futuro de Castlevania Castlevania Eye of Sorrow Vamos ver se eu vou ter coisa bastante pra falar nesse vídeo Tô de cabeça Eu não quero mexer o cabecacinho Eu ainda não souado Que eu tô gravando na mesma madrugada É quarta-feira É quarta-feira? Oh my god, é quarta-feira? Não, são sábado Oito... Não, agora é domingo Meia, noite e oito A nossa série Explorando o universo de Castlevania E do mundo dos Metroidvanias Então não deixe de checar a nossa playlist Para ver os outros reviews Que já temos no canal E deixe nos comentários abaixo Sugestões de outros Metroidvanias Que devemos explorar aqui no futuro Uma das melhores coisas que eu descobri Em explorar e conhecer Esse universo dos Metroidvanias É poder conhecer toda uma variedade de novos jogos E entender como alguns deles se tornaram famosos E outros não Jogos que emulam gêneros Ou outros jogos E jogos que definem padrões Existe uma diferença muito grande Entre jogar um jogo Ou apenas ver Ou ouvir falar sobre ele E a experiência de conhecer o universo de Castlevania Tem me ensinado muito Não apenas sobre minhas próprias opiniões Sobre o gênero Como também me ensinado muito Sobre o que as pessoas curtem nesses jogos E tem sido uma excelente experiência Isso nos leva até o ano de 2003 Na era do Game Boy Advance Um dos períodos Eu gosto muito do jeito que o Araújo fala Na hora Na era do Game Boy Advance Os mais significativos da Nintendo Em toda a sua história O Game Boy Advance rivalizou o Super Nintendo Em volume de lançamentos de qualidade Em seu curto tempo de vida A Area of Sorrow É apenas um dos Castlevania na plataforma Mas para muitos É o que é lembrado com mais carinho 2003 foi um ano insano O Game Boy Advance É o ano de Super Mario Advance 4 Que nós aliás Nós descobrimos aqui no canal No meu vídeo sobre Super Mario No Game Boy Advance Mas também é o ano de Fire Emblem The Blazing Blade Eu nunca liguei muito para Fire Emblem Eu sempre fui muito Eu nunca gostei tanto De RPG tático Eu sempre fui muito de boa Aliás Eu não gosto muito De coisas tipo assim É porque na época Que eu jogava Eu nunca cheguei a jogar Muito Fire Emblem Eu cheguei a jogar o Como é que é o nome? The Sacred Swords É alguma coisa assim É o GBA É um dos Fire Emblems do GBA Eu cheguei a jogar ele e tal Só que na época Que eu jogava Eu não ficava tão Tão Eu não pegava tão fácil A parada de tática Do RPG Tanto que é por isso Que eu nunca Nunca joguei tanto Fire Emblems e Tactics também É E depois de crescer Eu só não tenho vontade De jogar mesmo Talvez algum dia eu jogo Eu não sei O segundo Foi o ponto de partida Para conhecer Fire Emblem Oficialmente fora do Japão Sendo o primeiro Fire Emblem A ser lançado Oficialmente em inglês Uau Travou-se A saga Mega Man Zero É maravilhosa Advençados também Mesmo motivo do Fire Emblem 2003 foi um ano insano Se você jogava os jogos Do Game Boy Advance E para Castlevania Também não foi diferente Este é o terceiro Castlevania No Game Boy Advance Depois de Circle of the Moon Que nós já cobrimos Aqui no canal No Capsvania Que eu acho bem Bem bosta Que eu acho Incrivelmente bom Cubra É dirigido por É dirigido por Koji Ingarashi E a diferença É absolutamente Notável O gameplay é mais polido Mas a apresentação História São melhor executadas Também Mas bem Vamos do começo Sim 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 Sim. Ah, beleza. É, realmente. Sim. Mais americano. Sim. 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 Puts, Guida. Esse negócio aí é fácil e é chato ao mesmo tempo. Porque, tipo assim, o que você tem que fazer nessa plataforma aí? Ela começa a andar... Minha câmera tá gravando. Oi, câmera. Você tá legal? Oi. Tá. A plataforma começa a andar e aí ela para em um dessas estátuas aí com o maizinho. O que aparece? É tipo aquele jogo gênio, sabe? De memória assim. Ele aponta os lados pra você apertar de pé e você tem que apertar na ordem. É basicamente isso. Só que tem vezes que, tipo, você parou o negócio ali e falou cima, baixo, cima. Aí você vai lá, cima, baixo, cima. E aí você perde. Porque... Porque você não apertou rápido o suficiente ou você não apertou devagar o suficiente. Você tem que apertar na velocidade certinha que tá ali pra você conseguir passar o negócio. É um negócio que é pra ser fácil, mas por conta desse timing o negócio fica difícil. Sim. É um negócio que é a sua essência. É algo que eu realmente curti sobre esse jogo. Ele muda e expande o que Castlevania pode ser, mas não muda o que Castlevania é. Até porque rapidamente Soma desmaia ao chegar no templo onde ele iria observar o eclipse com sua amiga, Mina Hakuba. E os dois despertam dentro do castelo do Drácula, que existe dentro do eclipse. E que é a nossa explicação para um castelo medieval e monstros, espadas e magia aparecerem no jogo que acontece no ano de 2035. E ao mesmo tempo, é uma curiosa premissa de um possível futuro para o universo de Castlevania. Onde você pode ver o castelo de Drácula existindo e aparecendo não apenas no nosso mundo, mas em diferentes dimensões e onde personagens podem ser transportados para outras dimensões. Sim. Permitindo assim, com apenas um único jogo e uma simples introdução, expandir o leque do que Castlevania pode vir a ser de uma forma fenomenal. Eu gostei bastante desse jogo justamente por conta dele quebrar completamente o que era comum em Castlevania, assim, sabe? Tipo, por exemplo, o Drácula, ele não aparece exatamente nesse jogo como vilão. Eu acho que ele vai falar sobre isso na review, né? Até porque é uma review, mas o Drácula, no caso, é o Soma, né? O Soma é a reencarnação do Drácula. Então, no caso, a gente é o Drácula. Igual, por exemplo... Não, não é igual exatamente. O Lords of Shadow. Lords of Shadow, você é o Drácula ou alguma coisa assim? Eu não sei a história do troço. Mas, tipo... No... No Hour of Sorrow, esse negócio de você é o Drácula, mas você só descobre isso lá para o final. Você descobre que você tem os poderes do Drácula de absorver almas e conseguir as habilidades delas, mas você não sabe por quê. E lá para frente, você descobre que você é a reencarnação do Drácula, né? E isso eu vejo, por exemplo, a mesma coisa que, por exemplo, o Zelda fez no Miniscape, por exemplo, que o Ganon não é o Boss V, não. O Ganon não é o cara que está por trás de tudo. Quem está por trás de tudo é a Vati, sabe? Ou o Vati, eu não sei. É legal essa quebra de comodidade... Não é comodidade. Essa quebra de normalidade, de padrão que o Arya faz. Logo, Soma encontra a Genia Aricado, que também está no castelo. E se este for o seu primeiro castelvã, talvez você se surpreenda. Mas se você algum dia da sua vida já jogou qualquer jogo da franquia, você já deveria saber que Genia Aricado é apenas a Lucarde disfarçada. E ele está aqui para mandar um pouco de diálogo na sua direção e fazer absolutamente mais nada. E o legal é que a primeira vez que você encontra a Yoko Belnades, que, se não me engano, é uma descendente da Sylpha Belnades, que lutou com o Trevor lá no Castlevania. Eu tenho parado, sim. Mas, tipo, a primeira vez que você encontra ela, ela já chega falando assim... Nossa! Então... Você encontrou a Lucar... O Gen Aricado, não é? Você deixa muito na tua cara. Não é nem tão longe no jogo. É tipo... Menos de uma hora de jogo, eu acho. Você já encontra a Yoko. E você já descobre que o Genia é o Alucard. Porque ela deixa muito na sua cara que é o Alucard. Isso é uma tristeza que você não pode jogar como Alucard nesse jogo só no Dawn of Sorrow. Eis o fato dos jogos da franquia Castelvã. Todos eles têm história. E os melhores têm boas histórias. Mas nenhum deles, nenhum deles, tem excelentes histórias. O que eles precisem ter. O ponto forte de Castlevania é saber que a história, na verdade, ela não importa. Caracterização importa. O mundo importa. É, realmente. A história diária é bem fraca. O jeito em que os diálogos são, são bem fracos mesmo. Eles são muito... Como é que é, né? É expositivo. É diálogo muito expositivo. Todos os personagens são... São diálogos muito expositivos. A primeira vez que você encontra o Graham... Você... A primeira vez que você encontra o Graham, né? Que, no caso, é o cara que acha que é a reencarnação do Drácula. O cara já fica meio estranho e tal. Você já descobre na hora. Você vê o cara... A primeira conversa com o cara, você já sabe que ele é o vilão. E na segunda conversa com o cara, ele já explica diretamente que... Que ele era pra... Olha, na primeira... Na primeira conversa com ele, ele explica que existe a reencarnação do Drácula. Ele só fala que existe. E na segunda, ele já fala que ele é a reencarnação do Drácula. E ele vai comandar tudo. E ele vai chegar no castelo lá e tal. Sabe? Sim. 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 Câmera... Oi, oi. Tá, descobri que não é câmera, é o PC que tá morrendo de algum jeito. Tá, eu acho que agora ficou mais de boa, parece que agora tá mais tranquilo, né? Vamos ver durante o vídeo. Tem Julius Belmont, que também está aqui, e meio que trabalha com você, meio que não, e tem amnésia, porque se não tivesse ele resolveria o jogo sozinho. E meio que é, depois que você zerar o negócio e começa a campanha do Julius, você vê que ele é extremamente OP. Mas tipo, a história do Julius, nesse jogo, eu acho que é a melhor desenvolvida, porque realmente você, ele esconde alguma coisa de você. Você encontra ele do nada no negócio, ele fala que, putz, eu não consigo me lembrar de nada, eu sinto que tem... Por exemplo, eu cheguei aqui, encontrei umas pessoas, mas eu não me lembro de nada de antes, porque eu tô com amnésia e tal. Ah, e as pessoas aqui me chamam de... tá, poxa, as pessoas aqui me chamam de Jota, né? Aí, se bota o apelido de Jota e tal. E só, lá pra frente, lá, você descobre que ele é o Julius Belmont, ele é dos Belmonts, e ele foi até o castelo, achar a Vampire Killer, porque ele viu que o Drácula tava ressuscitando. e... É. Hammer está aqui, porque ele é um soldado, e ele foi mandado pra investigar o templo de Mina, e agora ele está em Castelvânia. E ao vez de investigar o templo, ele abre uma lojinha, porque esse é o sonho dele. A história de Castelvânia. Apoio, ajuda pra caraca, velho, nossa. Hammer é um dos melhores personagens. É tão brilhante quanto idiota. Mas o que importa é que o jogo não pede pra você se importar com nada disso. Ele te apresenta todos esses elementos, dando a você a visão desse mundo rico e complexo. Exatamente. Então ele sai da sua frente e deixa você curtir o jogo. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo. É por isso que funciona. Aquela ali é a Batalha do Balor. Você chega nesse negócio, ele junta no Morcego Gigante e você pensa, putz, eu vou lutar contra o Morcego Gigante? Maravilhoso. Aí chega a mão... Esmaga ela. O Morcego Gigante já é um bicho recorrente na franquia do Castelvânia, né? E tal. E é por isso que funciona. E essa batalha aqui fica extremamente fácil se você pegar a alma da cabeça de Medusa. É muito fácil. É muito tranquilo você derrotar ele. Até porque nesse ponto você já tem a Clay Solaris, né? Que eu já falei em outro vídeo, acho que foi na Tier List do Castelvânia do Alucard. Que a Clay Solaris é muito fácil de pegar. Você consegue pegar de boa, só é bem escondida, né? Mas se você pegar ela, você tá feito o resto do jogo inteiro, cara. Essa parte aí... A primeira parte dele fica extremamente fácil de derrotar. E se você tiver a cabeça de Medusa ainda, você só fica flutuando ali atacando ele e vencer rapidinho. Hã? 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 Pode... É... Só que tem algumas partes que... Eu sinto que tem coisas até que tem equipamentos desnecessários. Por exemplo... Lá pro começo do jogo, você só fica com... Você começa o jogo basicamente só com armas que atacam pra frente, né? Armas que atacam só pra frente, assim, tipo a Espada longa que só ataca pra frente. A Faca ou a Wrap que você dar uma estocada pra frente, né? E tal, e aí um pouquinho mais pra frente Você encontra a espada de bambu Que é, eu acho que era pra ser Aquelas espadas de kendo Negócio japonês lá Que o pessoal fica treinando lá de espada Eu acho que era pra ser Que ela ataca De cima pra baixo E tal Só que tipo, ela é extremamente fraca Com você pegando qualquer equipamento Naquele ponto, você já tá Com uma arma mais forte que a bombou sua Aquela é uma arma só pra você Descobrir que existe arma assim E tem um ponto Tipo assim, quando você tá chegando perto do boss Giant Armor Você pega uma espada Você, explorando ali Um pouquinho, você pega uma espada Você desce, chegando perto do boss Você pega outra espada, que é a espada de Corrente, né, que é pra Meio que imitar os As correntes dos castovores Que é tipo, é uma espada que ela dá um ataque pra frente Só que ela dá uma esticada E o ataque dela tem um alcance muito maior Você vai lá Isso aí fica mais fácil você derrotar o Giant Armor Porque você não precisa se aproximar tanto dele pra poder atacar Você derrota ele Pega a arma especial Sai de lá E você já consegue outra espada direto Então tipo, três espadas extremamente rápidas Sabe, uma melhor que a outra Então tipo, às vezes tem espada demais Às vezes tem armas demais Par consigo até três almas Vermelha, azul e amarela Cada tipo de alma lhe dá certas habilidades Como as sub-armas de castovores Nas anteriores Ou poderes se transformar Ou habilidades passivas Que melhoram seus atributos Soma em Ou poderes Armas Armas não, caraca É... Almas As almas vermelhas São as chamadas Bullet Souls Armas de ataques, basicamente As almas azuis Azuis As almas azuis São as Guardian Souls Que são armas pra tipo Aquele ataque de você se transformar em bicho Ter o escudo de fogo em volta de você São negócios meio que de ataque ou de proteção Dependendo do que for Ou talvez algum auxílio Tipo a armadura voadora que faz você planar E as laranjas ou amarelas São as Como é que é o nome? São Bullet Guardians São as Ability Souls Eu acho Não lembro o nome exatamente Mas São basicamente passivas Uma alma aumenta a sua força Outra alma aumenta o seu negócio Basicamente isso assim É só uma passiva pra te dar um boost Cada tipo de alma lhe dá certas habilidades Como as sub-armas De Castelvani nas anteriores Ou poder de se transformar Ou habilidades passivas Que melhoram seus atributos Soma e inicia o jogo Apenas com uma pequena faca Mas logo você começa a encontrar Novas armas E cada vez mais fortes Uma coisa que Eye of Sorrow faz bem É justamente o fato De que Soma constantemente Fica mais forte O problema com isso É que se você tiver Um mínimo de dedicação e paciência Logo você fica forte demais Existem A espada que ele tava usando ali Contra o Júlio Zeraclensolares Que nem eu falei Você joga com ela Você vence todo mundo Duas curvas de dificuldades Em Eye of Sorrow A primeira é baseada Na sua dedicação Explorando os cantos Mais obscuros do castelo Para conseguir melhor equipamento Experiência Para subir de nível E ficar mais forte O outro lado dessa moeda É que as almas Que são sua principal mecânica De recompensa E poder do jogo São tropes aleatórios De inimigo E a vasta maioria delas São bem raras Apenas as almas Os chefões são garantidas Ou seja Se você joga pela primeira vez Apenas atravessando Eye of Sorrow Como um castelvânia comum O desafio Ele é bem constante Mas você busca Explorar o jogo E otimizar o seu personagem Que é algo Que o próprio jogo Lhe incentiva a fazer Logo o jogo Se torna fácil demais E você fica fazendo grind Para buscar armas Mais difíceis Ou específicas O que é como Começar o jogo De uma pista reta A 100 km por hora Sem nenhum obstáculo E de repente Chegar num trecho Com 45 quebra-molas Em sequência É estranho Outro detalhe De contexto Que não pode ser ignorado Realmente Às vezes fica meio fácil demais Se você souber É que nem eu falei Eu falo de novo Da clã em Solares É que nem eu falei Se você tiver clã em Solares Você fica muito forte No negócio É basicamente isso mesmo Dependendo de como você fosse Você É só que tipo Isso é muito bem feito Eu acho que isso é muito bem feito Porque Você não tem o negócio De que Se você não explorar bem Você fica extremamente fraco Mas Se você Explorar bem Demora um pouco Para você ficar extremamente forte Não é tipo assim Não Vou explorar um pouquinho aqui Caraca Descobriu a parede secreta Caraca Melhor arma do jogo Não é assim Sabe Tanto que A melhor arma do jogo Em questão de dano Se não me engano É a foice Da morte A foice da morte Você só consegue Antes da luta Quatro a morte Se Você tiver A alma do Morcego gigante Para Se transformar Em um morcego E Estiver no hard mode No modo difícil No modo difícil Você só consegue Vencer no jogo Você tem que zerar o jogo Pela primeira vez Aí aparece um morceguinho No seu save Indo lá Você entra no hard mode Basicamente Você reseta Os bichos São mais difíceis Você mantém o seu dinheiro Armas e equipamentos Da outra jogatina E você consegue Ter acesso A mais armas diferentes Mais armas Mais armadoras diferentes Durante o jogo Monitorado no design De I am I am E que este É um jogo portátil Feito para o Game Boy Advance O que significa Que este é um jogo Feito para se jogar Em viagens Em um ônibus Ou num trem Com isso Vem a ideia De design De um jogo Feito Para ser curtido Em pequenos blocos De tempo Você explora um pouco Salva e depois continua Sem perder noção do que estava fazendo Porque não é necessário memorizar quests Ou mapa, ou uma história Apenas ver no próprio mapa onde você não foi ainda E ir lá, e provavelmente haverá progressão Então, tudo é muito simples Muito prático Por exemplo, o nosso vilão Yoshi Kagekira, de George's Bizarre Adventure Parte 4 Ou, como alguns de vocês talvez o conheçam Graham Jones Graham Jones Esse cara é o mais óbvio e absoluto vilão de todos os tempos E pra sua conveniência, ele aparece na frente de Soma Logo no início do jogo E basicamente diz Olá, eu sou o vilão Nós lutaremos mais tarde Mas por enquanto eu vou ali fazer nada Enquanto eu espero você ficar mais forte Bye Aliás, um detalhe curioso sobre Aria of Sorrow É que a voz de Graham Jones É a de Tetsu Inada Um lendário dublador japonês Que também é a voz de Saijin Komamura de Bleach Quem diria? Lucas Nice Caraca Caraca Uhum 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 Música composta primariamente por Nichiro e Amane. E se você quer comparar Aire of Sorrow com o Symphony of the Night Como muitos fazem, é pela música Que você começa. Os dois jogos tem ela Como compositora principal. E claro Essa é a comparação mais direta Com o mesmo diretor, a mesma compositora Aire of Sorrow, parece mesmo Um mini Symphony of the Night Portátil. Com a progressão E o gameplay tendo muito mais dos mesmos elementos Além disso É o que eu penso, quer dizer assim Que é tipo assim O Aire of Sorrow Ainda foi limitado por conta de ser De console portátil e tal Por exemplo O Symphony of the Night foi feito pra PS1 Que tem muito mais espaço pra coisa Muito mais espaço pra músicas, pra modelos 3D Pra coisa assim O Game Boy Advance Ele é um pouco mais fraco do que um Super Nintendo Por exemplo. Então assim Foi bem limitado pra isso Eu sinto que se por exemplo Se pegasse o Aire of Sorrow E lançassem pra um PS1 mais completo Mais cheio de coisas Cara, ia dar muito Bom Ia provavelmente Dependendo de como o jogo fosse feito Passar A história sendo uma extensão direta da narrativa previamente estabelecida Mas ao mesmo tempo Onde Aire of Sorrow experimenta Ele acerta tanto quanto ele erra O fato de que você tem dezenas de habilidades para experimentar Isso é excelente Mas o grind Ele é desanimador E algumas são obviamente habilidades superiores a outras O fato de que você está sempre encontrando um novo equipamento É ótimo Mas o nível de poder é tão alto Que eu nunca senti a necessidade de experimentar ou variar Basta pegar a próxima arma que você achar Que é a mais forte que você tem E pronto E com o ritmo do qual o jogo dá a você equipamento Você está constantemente mudando para o próximo Ao vez de escolhendo um favorito Embora existam muitas opções Na verdade Existe talvez 3 ou 4 armas que são superiores a todo o resto Meio que é 3 mesmo Que é a força da morte A Clemens Solaris E a Excalibur Você provavelmente vai tropeçar na maioria delas Apenas progredindo normalmente durante o jogo Não, eu acho que progredindo normalmente durante o jogo Progredindo normalmente durante o jogo A melhor arma que você Assim, se você não se preocupar em Em Eu estou tremendo Se você não se preocupar em Em grindar Em explorar essas coisas assim Provavelmente a melhor arma que você vai ter Eu acho que Ou é a Ascalon Ou é a Bird Gang É a Bird Gang? Eu acho que é a Bird Gang Pera aí Ah Area of Sorrow Ah Bird Gang Eu acho que Acho que a Bird Gang era uma katana, velho Eu tenho quase certeza que Eu vou escrever Beach Gang Beach Gang Bird Gang Eu Não sei Cadê? Ah não, tá Era uma É uma Peguei errado mesmo Isso aqui é uma Caramba Katana Mas não É uma arma que ele mostrou ali É uma arma que tipo É uma arma preta Que quando você ataca Ela Estoura na frente assim E é isso aí Ou é ela Ou é a Ascalon As melhores armas que você pode pegar Jogando de qualquer jeito O que tira um pouco da Mas já sou bem forte Os inimigos aqui no entanto Eles são um show à parte Embora Visualmente Siga os padrões de tudo que vimos no Game Boy Advance até agora Existe uma grande variedade E todos tem almas especiais que dão poderes à soma Sim O problema é que alguns dos monstros mais interessantes São relegados a desafios opcionais Ou esconder os encantos do mapa Que obrigam você a caçá-los Isso é uma coisa que eu fiquei muito Pô, devia ter mais Sabe, quando eu tava Jogando pela primeira vez E eu cheguei no É Eu esqueci o nome do negócio Mas é O mundo do caos lá O mundo do Do chefe final Mesmo Do final verdadeiro Tem uma bota que você vai pra outro mundo lá e tal Pra poder Lutar contra o chefe É um verdadeiro mesmo E Esse chefe é um verdadeiro Tipo Ele Tipo assim Esse mundo assim Ele tem muitos Ele tem muitos Monstros novos Do nada ele aparece um monte de monstros novos lá Por uma área relativamente pequena Comparação ao mapa Inteiro do jogo Ele tem muitos monstros Em um lugar só Por exemplo O Alastor O Alastor Que ele dá a alma Da espada Da espada Família Sabe a espada O família de espada Que tem no Cifra of the Dead Que ele fica te seguindo Ajudando a te atacar e tal Tem Esse familiar No Isle of Sorrow Só que você só consegue Ele derrotando Alastor No final Quando você pega o final Verdadeiro Sabe Então tipo assim Tem muitos personagens Que deveriam ter mais Uma das minhas almas favoritas Que é a do A Shadow Armor Que ele até apareceu já Aquela armadura lá Grandona Toda preta É uma das minhas favoritas Também Porque ele sumona Tipo um stand Atrás de você Eu acho que tá Eu acho que esse aqui Tá pra mostrar Area of Sorrow Shadow Armor Soul Dark Armor também Nome Tá Eu quero a Imagem dele Cadê? Guardian Soul Tá Deixa eu ver Se aparece Nas imagens Aqui Dark Armor Soul Tá Não é exatamente Isso aqui Que esse aqui É do Dawn of Sorrow Mas é basicamente Isso aqui mesmo É basicamente isso Só que É uma almeia toda pretinha E tal É legalzinho Sabe Por que eu não tô Cozinha de achar Esse negócio Eu não sei Mas é basicamente Isso aqui Ele tem uma arma Assim que quando você Ataca ele dá Uma espadada também Pra atacar É legalzinho É bem bom E dependendo do quanto De mana você tiver Você não vai perder Tanta mana assim E vai dar pra usar ele Por bastante tempo Ou tropeçar neles Pelo caminho Sendo que se você Não souber O que vem por aí Pode se pegar preso No encontro Ao qual você está Bem despreparado Para enfrentar O que por um lado Adiciona mais desafio O que é um elemento Do qual esse jogo Tem muito pouco Ou então você sai Com a sensação De que encontrou Com inimigos Que são particularmente Não interessantes Porque você não Explorou o bastante O contraponto Disso tudo São os chefões E muitos Castlevania Eles são a atração Principal Mas aqui Eles variam Entre o primeiro Que é um esqueleto gigante Bem genérico E sem graça A monstros como Legião Que tem uma apresentação Genuinamente Muito bem feita Um longo corredor silencioso Que leva a soma Até ele Ou a dama Sem cabeça Que vai trocando De cabeça Durante a luta E mudando Ah mano É complicado Ficar olhando pra cá E de repente O negócio Começa a travar ali Ah Suas habilidades Nenhum deles É particularmente desafiador Mas Zyra Sorrow É um jogo Mais estilo Do que desafio Até mesmo A própria e temida morte Que você enfrenta Muito depois do jogo Ela é pra ser desafiadora Mas com o soma Sendo tão poderoso Você pode essencialmente Tancar as habilidades Da morte Diretamente na sua cara Enquanto apenas Espama os seus melhores Ataques nela E eventualmente Você vai derrotá-la Sem muito esforço Contando Porque é muito fácil Derrotar a morte Também Porque ela tem Um padrão muito fácil De derrotar Provavelmente você vai morrer Umas duas Três vezes Pra ela Até conseguir derrotar o padrão Decorar o padrão De ataques Você faça o mínimo De dever de casa De carregar algumas poções E itens de cura Que você pode facilmente Comprar com o Hammer Quando você bem quiser A história É Se você é triste Você pode carregar No máximo nove Existe O jogo dá Devida atenção a ela Mas tudo é inconsequente Personais existem Para deslizar na tela E dar a soma Um pouco de explicação Antes de apenas Sair de cena De novo Até o próximo encontro Em geral Muito do meu apreço Pela produção do jogo Veio de ler Respeito dele Depois de jogá-lo Porque durante o jogo Nada realmente faz você Parar e se surpreender Até mesmo as revelações De que Aricado É alucado Ou que soma Na verdade É a ressurreição Do próprio Drácula São bem imprevisíveis E óbvias Embora seja Um twist legal Na fórmula De Cassilvânia Que você E como eu falei Se você Pensar um pouquinho Do negócio Do poder do soma E tal E com algumas falas Do Graham Você consegue perceber Que Você consegue perceber Que o Alucard É o Drácula E na tua cara A Yoko fala Que o Genya É o Alucard Joga Como a ressurreição Do próprio Drácula Tentando impedir Que o poder maligno Do lado das sombras Domine o seu corpo Por outro lado Eu teria preferido Que esse aspecto do jogo Tivesse Consequências maiores O que leva Ao principal ponto fraco E meu maior problema Com Castlevania A área of solo Seria Os finais do jogo O jogo possui Três finais Um ruim Um normal E um extra Caso você colete Todas as almas O que imediatamente Já diz a você Que o jogo está disposto A recompensar o seu grind E espera que você o faça Mesmo pra apenas Ter uma cena Estendida no final O final normal Leva a soma Não exatamente Até Graham Você o derrota E pronto Fim do jogo A Alucard aparece Explica que você conseguiu Salvar o mundo Por enquanto O problema está Com um final ruim E o bom Para conseguir o final Real do jogo Não é necessário Que você resolva Essa aí é a ponte Você tem que atravessar Pra ir até o ponto De pegar Clem Solaris Segredos do castelo Ou tenha um certo nível De poder Ou faça Algo especial Você precisa ter Três almas equipadas Flame Demon Giant Bat E Sucubus Caraca Eu chutei o Peraí Tá Deixa de velho Vai falar que É meio chato De pegar essas almas Dessas três Apenas o morcego gigante É impossível De não conseguir E você vai receber Ela ao longo do jogo Dando a você Não poder se transformar No morcego As outras duas Elas são Tropes aleatórios De inimigos Em lugares específicos Do jogo E isso Bom Isso é péssimo Não apenas Aí que eu te refuto Araújo Por que? O Flame Demon Ele está em um lugar específico Eu não lembro se ele fica Em outros lugares Mas No corredor Onde você Luta contra o Legion Um pouquinho antes Do corredor No caso Na entrada Do corredor do Legion Lá é onde O Flame Demon Renasce E ele renasce Tão perto Da porta Do corredor Que você consegue Muito facilmente Entrar E sair Mata ele Entrar Sair Mata ele Fazer Essa volta Até você conseguir Que Tipo Da última vez Que eu joguei Para pegar A alma do Flame Demon Eu chuto Que Jogando sem Fast Forward Eu demorou acho que uns 5 minutos Para conseguir Porque é muito rápido É muito rápido Você ficar saindo Matando ele Se você for muito azarado Você pode demorar até uma hora Mas tipo Dificilmente você vai ser tão azarado assim E o da Sucubus Também é a mesma coisa Ela está em um lugar específico Ela está em outros lugares Que eu lembro Mas tem um lugar específico Que é o mais fácil de conseguir ela Que é basicamente Você entra Mata ela Sai da sala Entra Mata ela Sai da sala Porque ela está muito perto da entrada Que é uma salinha específica Que ela está No caso Então tipo Por um lado Você pensa que Eles são drops aleatórios E esses drops São meio difíceis de conseguir Mas por outro lado Ficar guardando eles É muito rápido Por conta dos locais Onde eles estão Então tipo É muito tranquilo E a alma do Giant Bad Você consegue Obrigatoriamente Depois de derrotar o Balor Então Você só precisa equipar as almas Quando você entra na sala Você entra na sala Com as almas equipadas Começou a batalha do Graham Você desequipa elas E usa as suas mesmo Por exemplo Eu consegui Eu pra mim A minha combinação De almas favoritas Para derrotar o Graham É Valkyria Minotauro Pra ter mais força E A do meio Azul foi Era Sucubus Inquivelmente Sucubus Valkyria E Minotauro Minotauro me dá mais Doze de força Se não me engano Minotauro vermelho Eu acho que me dá Mais doze de força A Sucubus Cada vez que você dá um ataque Ela cura o seu HP E Valkyria Ela dá uma espadada gigante Assim Pra cima Que dá muito dano E eu sempre uso A Cancel Lars Então é muito rápido Derrotar o Graham Assim Você não precisa Ficar com ele equipado A batalha inteira Você só precisa Entrar na sala equipada E depois você pode trocar Pra ter acesso Ele apenas Ele apenas diz Só o Dracul Sorrow Tem dois finais reais Um onde você acessou a internet Pra saber o que fazer E o jogo virou trabalho Por um tempo E outro onde você Jogou o jogo normalmente Se divertiu muito com ele Até o final Mesmo com esse ponto fraco O jogo ainda é excelente Todos os Metroidvanias Que tem esse aspecto De coleção de almas Para gerar superpoderes Tem o mesmo defeito Que uma vez que você encontra A combinação correta De armas e poderes Você se torna superpoderoso E com soma Não foi diferente Várias vezes Eu me vi apenas Espancando o chefão E usando itens de cura Pra continuar a batalha Sem nem realmente Precisar fazer esforço Pra sair da reta Dos ataques do inimigo Porque eu não precisava Eu posso me curar O chefão não Basta usar meus ataques Que causam mais dano O mais rápido possível E destruir tudo A minha frente E logo com pulo duplo Transformação de morcego E depois um superpulo Fica muito fácil Chegar a qualquer lugar Do castelo E ainda é mais um desafio É apenas um jogo De paciência Até você decidir Que é hora de zerar o jogo Veja se aplica aliás Para o Jardim do Caos Onde soma Deve enfrentar O maior inimigo de todos Uma tela cinza Que fica girando E é um dos chefões Mais feios e castivã De todos os tempos E é mais fácil também Literalmente parece O centro do cu do capeta E de novo Nem um pouco de desafio aqui Apenas porque eu já estava Absolutamente poderoso Na minha primeira vez jogando E isso é algo Que é tão fácil De remediar Poderia apenas ser A questão de que talvez Partes de Drácula Estão escondidas no castelo Em salas secretas Assim como foi Em Castlevania 2 Simons Quest Mas tu pegou um exemplo Também Que bom Exemplo Onde você precisava Recuperar partes Do corpo de Drácula Para destruí-lo Aqui em O próprio Hammer of Tissons Também Em Irasauru Você podia apenas Tentar buscar Almas especiais Escondidas pelo castelo Que representam Fragmentos de Drácula E não precisar Necessariamente Equipar elas Num momento específico Apenas Coletá-las Para conseguir Talvez Bônus de atributo Ou alguma coisa assim Era algo extremamente fácil De remediar E honestamente É um ponto Falho do jogo Este acabou sendo Uma das experiências Mais fáceis Que eu tive com Castlevania E eu não tenho Nenhum problema com isso Na verdade Mas para um jogo Tão reverenciado Na franquia Eu realmente esperava Um pouco mais de desafio Motivos reais Eu sou o tipo de cara Que não joga muito coisas Eu tô ficando carinhando Mas fala Tá quente aqui dentro Eu sou o tipo de cara Que não liga muito Para altas dificuldades Essas coisas assim Porque eu gosto muito De autofone Muito perto do microfone Eu acho que eu tô Porque eu não ligo tanto Para Eu ligo muito mais Para a diversão No jogo Eu ligo muito mais Para a diversão Para Os jogos tem que ser divertidos No momento que eles Param de ser divertidos Eles perderam Completamente o sentido Então tipo Você pode Você pode Estar jogando War of Sorrow ali E você fica tipo Caraca velho Eu não consigo Descobrir E qual que é Como é que consegue O final verdadeiro Cara Eu não consigo descobrir Eu já fiz tudo Que eu conseguia pensar Aqui Eu não consigo Não consigo descobrir O que eu tenho que fazer Pesquisa Você vai ficar batendo a cabeça Para poder ficar Para ele fazer isso E tal Pesquisa mesmo Na época Que o jogo saiu A gente não tinha essa Essa Não tinha como Pesquisar né Não tinha como você Ir E pesquisar Como é que faz O final verdadeiro Esse tipo de coisa Mas hoje A gente consegue Facilmente descobrir Ah Como é que consegue O final verdadeiro Ah Você precisa Equipar as três almas Quando entra na sala Do chefe Então tipo Sabe Não é Não é tanto Eu não Eu não acho tão ruim Quando você Deixa o jogo Mais fácil Para você Para poder ficar divertido Sabe Que realmente Para mim Quando você deixa Quando o jogo Fica tão chato Ao ponto de você Ficar entediado Jogando Ele perdeu Completamente O sentido Não está mais Valendo a pena Jogar aí E olha só Essa carinha feliz Aqui no Na pelvis Do Soma Preparar Tanto E buscar Tanto poder Na verdade A única coisa Que o Eye of Sorrow Pede de você É explorar o mapa E entender A dica super obscura Que você vai buscar Um monte de almas Pelo jogo Mas que no final Não é para você Usar as que você gosta Mas sim Essas três Que o jogo Determinou Porque assim Claro O lado que eu falei A Sucubus É uma alma muito boa Muito bosta Não é muito boa E Se eu não usasse Se eu não tivesse A Valkyria Na batalha final Eu usaria A do Flame Demon Que também é muito forte Fora que A do Flame Demon Também Uma coisa interessante A alma do Flame Demon É a única alma Que você consegue usar Com o morcego Se não estou enganado Com a forma de morcego Quando você está Transformado em morcego Você usa a alma Do Flame Demon Você consegue Atirar a bola de fogo Como um morcego Claro Quando você zera o jogo Você libera Uma dificuldade mais difícil E existem alguns desafios Mas isso é um extra Algo que você vai ter acesso Depois que já experimentou Todas as mecânicas E explorou o jogo Isso eu acho Que eles deveriam ter feito Igual por exemplo O Metroid Zero Mission Que você vai iniciar o jogo E você pode escolher Se você quer ir para o modo hard Ou não Na verdade Pensando agora Realmente Eles também não fizeram isso Porque Você pode escolher Entre o modo normal E o modo fácil Depois que você zera Você escolhe o modo hard Eu acho Não me lembro Nada além de um desafio Um pouco maior Artificial Após ele já ter zerado O jogo uma vez Longe de mim Dizer que Eye of Sorrow É um jogo ruim Ele não é Não mesmo Esse é o melhor Castlevania do Game Boy Advance Em muitos aspectos Em muitos aspectos Ele supera as opções Do Playstation 2 Como Lament of Innocence Que saiu no mesmo ano E também é dirigido Por Koji e Garashi Mas não é porque Um jogo é famoso E popular Que ele é sem seus defeitos Ou imune a crítica E são apenas Coisinhas Que jogos mais antigos Podiam melhorar E de fato Foram melhoradas Em jogos futuros É que nem eu falei O que nem eu falei Então cara Durante esse negócio aqui Eu discordei De algumas coisas Que o Araújo Falou que eram defeitos E coloquei Mais defeitos No jogo também Então tipo Sei lá Eu acho que só Pra você descobrir Defeito mesmo Eu acho que só jogando Ei, o Carpsvania Ele é pra isso também Ele gerou um novo olhar No que é antigo E contextualizando Uma das franquias E gêneros Mais populares Da era moderna Dos videogames E por isso mesmo Eu agradeço a você Por nos assistir E com o apoio De vocês É que a gente pode Continuar produzindo Vídeos como esse Que não são Os favoritos Do algoritmo Do YouTube Mas que servem Vocês O público Então se você Curtiu O nosso trabalho Considere nos apoiar Assinando aqui no canal Por apenas 2,99 por mês Ou em Padrim.com.br Barra Caps Lock Por favor Eu já tô quase Ficando maluco Com esse negócio De um membro Eu já tô pagando Um membro Caro pra caramba Bom bombo atômico 5 reais por mês O que realmente Ajuda muito E me permite Continuar produzindo Vídeos como esse Castlevania Area of Sorrow É um excelente Castlevania portátil Com algumas Pequenas falhas Que faz o jogo Terminar mais fraco Do que ele começou Mas é um jogo Fácil de recomendar Pra todo mundo Por isso mesmo Aproveitando o vilão Ultra genérico Graham Jones E sua voz icônica Area of Sorrow Recebe A nota de Instant Kill De Leon White Fang Em Git Gear Exart Uma bela nota E até o nosso próximo encontro Eu vejo você Quarta-feira que vem O meu nome é Era Rujo Este é o canal Caps Lock Eu vejo você No próximo vídeo Valeu Agora é só Os membros É isso aí É isso Minha gente Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Deixa eu tirar a tela Aqui Cadê Aqui Eu tenho que refazer Minhas cenas É isso Minha gente Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do Araújo Tá aparecendo aqui do lado Eu tenho que Eu tenho que me acostumar Eu tava tão acostumado Com outro microfone De ficar perto Assim falando Eu tava tão acostumado Falando assim Que eu tenho que acostumar Com esse aqui agora Que eu posso falar Nessa distância E o som fica bom É Enfim Com o tempo eu me acostumo Então E vocês não ouviram nada Que eu tava falando Agora há pouco Então descubra O que eu tava falando Tchau